Então, o delta de importância da Crefisa, a importância da Crefisa está nesse delta. Com outros eu teria feito 500, com elas eu fiz 700. O que aumentou com a Crefisa naquele momento? Naquele momento ela foi muito importante. Ela aumentou o projeto de futebol do clube. E nós tivemos ali 17 contratações. Dudu, Rafael Marques, Gabriel Volante, uma série de contratações que foi quando o clube deu uma repaginada completa. Então ali ela foi muito importante. E assim, eu acho que qualquer um que nega a importância da Crefisa, no mínimo é contraditório e não sabe olhar os números. Ela foi muito importante. Não é esse o questionamento. Eu brinco com as pessoas, o pessoal fica até bravo comigo. Tem que dar uma placa para ela, para o seu Zé, tem que fazer uma homenagem dentro do campo para os dois. Porque não é qualquer um. Ah, mas eles são bilionários, mas eles podiam ir lá e comprar uma ilha. Eles decidiram voltar na camisa do Palmeiras. Ah, mas eles tiveram um retorno financeiro. Qual é o problema? E qual era a garantia que o teu retorno financeiro quando começaram a colocar? Eles pagaram por disposição de marca. Sim. Eu acho que a gente, como torcedor, tem que valorizar isso. Eu só acho que o que a gente não pode fazer, hoje a Crefisa representa 10% da receita do clube. Você não morre se você perder a despesa da sua receita. Você ajusta a sua despesa ou você vai buscar algo que substitua essa receita. Sim. Se a Crefisa falar assim, ó, tô indo embora. E o Palmeiras fala, ó, vamos ficar um ano sem patrocínio. O Palmeiras não quebra por causa de... Empresa nenhuma quebra com 10% de perda de faturamento. Sim. É só ser rápido pra se reajustar. Agora, hoje tem clubes, o Corinthians recebe 130. 130. Quer dizer... Então, isso daí era a minha pergunta. Aquela hora que você falou, o Palmeiras tá perdendo faturamento, né? E os outros clubes estão ganhando. Quer dizer, os outros clubes alcançaram, passaram. Sim. Então, justamente... O nosso questionamento é esse. O nosso questionamento é esse. Ela pode continuar sendo patrocinadora. Não tem problema nenhum. Só que você já não tem uma moralidade de ela estar do lado da contratante e da contratada. Hoje ela é contratante e contratada ao mesmo tempo. Sim. Não é legal. Mas passa pelo conselho, passa pelo conselho. Não, não. É só ela que decide. Ela que decide. Ela que decide. Se ela falar, vai ser só que ele fiz, é só que ele fiz, ou se ela falar que vai ter... É uma decisão executiva. Não passa pela aprovação do conselho. Não, ela tinha que passar pela aprovação do conselho. Não. Se ela amanhã quiser botar qualquer... Nem da diretoria. Fatal modus na camisa do Palmeiras, ela põe. Nem da diretoria. Não. Nenhum diretor apita nessa parte. Pode apitar o quanto quiser, mas a aprovação é exclusiva do executivo. Ô, Guilherme, também. Ali, sim, eu acho que tem conflito. Na minha opinião, tem. E ainda tem duas situações. Uma é que o Palmeiras tem uma dívida com a Crefisa, né? Pequena hoje, 30 milhões. Já foi de quase 200. Hoje é de 30. Então, isso é uma vantagem que o Palmeiras teve. A Crefisa foi muito importante também nesse momento, né? Foi. Porque os juros foram menores, né? Foi juros de CDI, nas duas dívidas. A do Paulo Nobre também foi. A dela foi mais barata, justiça seja feita. Porque a do Paulo Nobre era CDI bruta e a dela era CDI líquida. Então, tem uma diferença aí de 15% de alíquota, de imposto. Mas ela ajudou o Palmeiras nas contratações, mas já recebeu quase tudo de volta. Tá tudo certo. Certo. A ideia do Palmeiras é que tá com ela no primeiro trimestre de 24. Porque hoje ela é presidente do clube, patrocinadora, credora. Credora. Dona de um estádio onde o Palmeiras joga quando não pode jogar em casa, que é o Barueri. A empresa dela tem a concessão por 35 anos. Ah, é? Tem. Eu não sabia disso, não. E dona da empresa do avião que o Palmeiras freta.